Olá, boa noite. Está no ar o Agora com Lacombe, hoje no formato Arena, para entrevistar a geneticista Lígia da Veiga Pereira. Lígia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Boa noite. Boa noite. Para fazer essa entrevista aqui comigo, estão na bancada hoje o doutor Zan Mustaqui, médico geneticista. Boa noite, doutor. Boa noite. A jornalista Eleonora Pascoal. Boa noite, Eleonora. Obrigado pela participação. E o meu colega aqui na RedeTV, o jornalista Mauro Talharferri. Boa noite, Mauro. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu tenho uma certa intimidade com a Lígia, por isso que eu a chamei de doutora, porque eu preciso dizer que a gente estudou junto, né? Da sexta série do antigo primeiro grau até o terceiro ano do segundo grau. Então, para mim, é meio difícil chamar a Lígia de senhora e doutora. Te mato. É, então me permitam, vou chamá-la de você. E aí, diante dessa intimidade, dessa amizade de longos anos, eu quero saber, esse seu interesse por genética? Ele surgiu lá no Colégio São Vicente de Paulo, no Rio, onde estudamos? Nas aulas de ciências do Ernesto Jacocain, ou nas aulas de biologia do Claudio Mário? De onde é que veio isso? Você sabe que foi nas aulas de genética do Claudio Mário. Eu achava a biologia até então uma certa decoreba, os professores anteriores não deviam ter sido bons, mas a genética foi amor à primeira vista. Apesar de depois eu ter feito engenharia, demorado muito para chegar até ela, mas o azinho, o azão, o DNA que vira RNA, que vira proteína, foi amor à primeira vista. Aqueles azinhos, azinho, azão, qual era a chance que você tinha de ter olho claro? Exatamente. Todo mundo meio que se interessa por genética naquele momento ali, né? Sem dúvida. Daí, a seguir carreira nisso, vai um passo distante. Doutor Zanz, primeira pergunta é do senhor. Boa noite. Boa noite. Imenso prazer em estar ao seu lado, compartilhar esse momento singular. Mas, professora Ligia tem um histórico muito grande. Professora Ligia fez física. Fiz. Culpada. Da física, teve uma longa trajetória chegando aí no auge da genética, no auge da genética, do laboratório de genética humana da USP, onde eu tive a oportunidade de crescer há muitos anos atrás, especificamente há 48 anos atrás, eu estive lá com o professor Frauta, o Paulo Otto, que nós compartilhamos bastante. Mas o que eu gostaria de saber de primeira abordagem, a diversidade humana, o que fez com que você se interessasse por esse processo da diversidade humana e, em especial, da diversidade da população brasileira? Olha, é fascinante a diversidade humana, né? E ela emana do nosso DNA. Então, o que é o nosso DNA, o nosso genoma? Enfim, acho legal explicar para as pessoas que estão em casa. Vocês imaginem que nós todos começamos como uma célula só, né? No momento da fecundação é formada aquela primeira célula que nós todos já fomos. E essa célula começa a se multiplicar, primeiro em células idênticas, depois algumas vão formando sangue, osso, neurônio, músculo e de uma maneira super organizada para dali a nove meses nascer uma criança, né? E as nossas células sabem crescer e se transformar a gente em adultos, enfim. Como é que aquela célula sabe fazer essa transformação? Eu acho que essa é uma das perguntas mais fascinantes em biologia, né? Aliás, uma das perguntas mais fascinantes em todas as áreas. E ela sabe porque, no momento, ela segue uma série de instruções que são formadas dentro dela no momento da fecundação, que é o genoma dessa célula. Então, o genoma é uma receita que aquela célula, que a natureza vai seguir para que aquela célula vire uma pessoa e que essa pessoa siga funcionando pela vida afora, né? Então, nos anos 2000, a gente determinou a sequência do genoma humano. A gente determinou a sequência que a natureza segue para fazer uma pessoa, né? E isso foi um marco na história da ciência. Agora, a gente está querendo entender uma outra coisa. Nós todos somos um produto de um genoma humano, né? Mas o meu genoma não pode ser igual ao seu, nem ao seu, né? Ainda que sejam bem parecidos, né? São muito parecidos, mas as únicas pessoas que têm um genoma idêntico são gêmeos univitelinos, né? Então, o genoma de cada um de nós é 99,9% idêntico. Então, aqueles que estão se achando muito melhor do que os vizinhos, calma, porque a diferença entre cada um de nós é só 0,1% dessa receita. Mas esse 0,1% de diferença que existe entre o DNA, entre o genoma de cada um de nós, é o que dá as nossas características específicas. Então, essa diversidade humana, que você estava me perguntando, ela é um resultado dessas variações que existem no DNA de cada um de nós. Então, isso é fascinante da gente entender que letrinhas... Eu não sei se vocês lembram lá do ensino médio, que o DNA tem aquelas quatro letras, A, T, C, G. No nosso genoma, são 3 bilhões dessas letras repetidas. Então, a gente quer entender quais são os pedaços desse genoma, os genes e as pequenas variações que vão fazer, por exemplo, que eu tenha uma altura mais assim, que eu metabolize o açúcar de uma forma, que o meu fígado funcione melhor, que eu tenha maior ou menor dificuldade de fazer músculo. Porque à medida em que a gente entender essas variações, a gente vai poder atuar na nossa saúde de uma forma muito mais precisa. Então, o interesse da gente estudar a diversidade humana vem daí, para a gente entender a biologia humana. E aí, quando a gente fala de diversidade, a população brasileira é fascinante, né? Porque nós temos uma miscigenação que dá origem a essa nossa diversidade, que é praticamente única no mundo, né? Nós somos essa combinação dos índios que já estavam aqui, tinham 5 milhões de índios quando os portugueses vieram. Aí vieram mais 3 milhões de europeus, trouxeram mais 5 milhões, 6 milhões de africanos, africanos de diferentes regiões do continente, né? Africanos que não se encontram na África. E essa turma toda se misturou aqui no Brasil, dando, então, origem à nossa população atual. Então, se a gente quer estudar a diversidade humana, o Brasil, a população brasileira é maravilhosa. É um prato cheio para isso. Eleonora. Bom, e para estudar... Boa noite, doutora. Foi um prazer estar aqui. Boa noite. E para estudar essa diversidade, em 2009, se não me engano, o Brasil anunciou que ia começar a pesquisar o genoma brasileiro. E naquela época dizia-se que iriam ser pesquisados de início, assim, 15 mil genomas, 15 mil pessoas. Isso. Em que pé está esse projeto? E o que foi que vocês já conseguiram de concreto? Então, foi em 2019 que a gente, em dezembro de 2019, a gente anunciou o início desse projeto que a gente batizou de Projeto DNA do Brasil. Esse é um projeto que eu, mais dois colegas da USP, capitaneamos. A gente fez uma parceria com outros grupos acadêmicos que já vinham estudando a saúde desses 15 mil brasileiros. E é muito interessante, quando a gente estuda o DNA, o genoma de uma pessoa, é fundamental que a gente conheça também as características físicas dessa pessoa. Para a gente, então, poder fazer a descoberta de que regiões desse genoma estão determinando, influenciando quais características dessa pessoa. Então, a gente fez essa parceria. A gente, na época, não conseguiu verba financiamento de pesquisa normal. Eu, pela primeira vez, resolvi bater na porta da iniciativa privada, passar ao Pires na iniciativa privada, porque, enfim, se as pessoas patrocinam árvores de Natal, Cirque de Solé e tal, por que não patrocinar um projeto de ciência? E não é um projeto da Lígia, é um projeto de Brasil. É um projeto para a gente conhecer a biologia da população brasileira. E aí eu acabei conseguindo dois patrocinadores. Aí eu tenho, desculpa, vou ter que fazer o meu merchandising, porque é o que eles ganham, que foi o grupo DASA de diagnóstico, que nos deu como serviço o sequenciamento de 3 mil desses brasileiros. Então, eles vão fazer esse sequenciamento para a gente. E a Google Cloud, que nos deu toda a infraestrutura de computação, porque cada genoma vira um terabyte de informação. São 48 horas para... É uma loucura de informação. Então, você precisa de grandes computadores. E aí a gente começou, e a gente agora já está com 2 mil genomas sequenciados. Aí o governo, na época, o Ministério da Saúde, nos deu uma verba que agora a gente está começando a sequenciar mais 2 mil genomas. E já estamos começando a ver, nesses genomas já sequenciados, essa miscigenação e essa diversidade que a gente estava esperando encontrar. E que a gente já sabia que a nossa população tem. Mas agora, a gente sequenciando genomas inteiros é muito lindo, porque a gente vê que cada brasileiro é um mosaico com diferentes frações de genoma europeu em genomas de índios e africanos. Com diferentes proporções. Claro, você vai ter uma porção de brasileiros que tem 90 e tanto por cento do genoma de ancestralidade europeia, mas aí depois você tem aquelas pessoas que são bem misturadas. E tem sido fascinante recuperar frações do DNA de povos indígenas que não existem mais, porque a maioria dos índios foram extintos, mas fragmentos do DNA desses índios que não estão mais aí, eles existem no DNA da população brasileira atual. Então, tem sido incrível fazer essas descobertas, essas observações. Mal, e dessa pesquisa, doutora Lígia, o que a gente vai conseguir depois, ou que já existe, de aplicação na prática para a vida das pessoas? A gente vai conseguir contar a nossa história, isso sem dúvida. Agora, é claro que isso abre espaço para vários campos do conhecimento. A gente tende a olhar para o lado da medicina também. Sem dúvida. O que a gente vai conseguir tirar desse estudo em termos de prática, aplicabilidade disso tudo? Olha, a gente tem duas coisas muito importantes voltadas à saúde. A primeira, quando a gente começa a entender quais variantes genéticas estão associadas ao maior risco de determinadas doenças, por exemplo, Alzheimer, doença cardíaca, asma, diabetes, a gente vai poder, a partir do DNA de uma pessoa, dizer para ela quais são as doenças que ela tem um risco genético elevado. Então, a gente vai melhorar muito esse diagnóstico preditivo de doenças. Isso pode ter um impacto enorme em saúde pública, porque você sabendo, por exemplo, você sabendo que você tem uma tendência à doença cardíaca, você não vai fumar, ninguém deve fumar, mas você, em especial, não vai fumar, vai fazer exercício, não vai comer gordura, e vai tomar uma série de medidas sobre o seu estilo de vida que podem prevenir até o aparecimento daquela doença. Isso vale também, não só para o indivíduo, mas também para um grupo populacional, ou isso é bem individualizado? Você tem uma coisa individualizada, mas a gente pode vir a descobrir variantes genéticas associadas a determinadas doenças que sejam mais frequentes na nossa população. Se a gente descobrir isso, talvez valha a pena fazer um programa de triagem dessas pessoas. O custo-benefício compensa. Então, você tem aí toda uma promessa de uma melhora do manejamento da saúde do indivíduo e da população. Então, você tem esse lado do diagnóstico. A outra coisa é a gente poder, a partir das descobertas que a gente faz, a gente poder desenvolver medicamentos novos, mais inteligentes. Eu vou dar um exemplo clássico nessa área. Estudando-se algumas famílias que tinham o colesterol muito baixo, um grupo de pesquisadores há bastante tempo, descobriu que eles tinham esse colesterol muito baixo porque eles tinham uma alteração num gen lá específico que faz uma proteína com o nome PSK. Vou poupar a audiência do nome. Bom, então eles descobriram o seguinte, quem não produz essa proteína tem colesterol baixo. Isso descobriu-se analisando esse genoma. Anos depois, isso se traduziu num tratamento para colesterol muito alto, que é um anticorpo contra essa proteína. Aí, no caso, um tratamento de um medicamento. É um medicamento. Um medicamento, né? Mas uma modificação ali no DNA da pessoa, não sei se na hora ele ainda é um embrião, isso é possível? Porque você fala desse tratamento precoce ou desses cuidados preventivos, mas é possível fazer uma intervenção ali no DNA em algum momento para que a pessoa, por exemplo, não tenha que enfrentar sabendo que tem o problema que pode vir a ter, mas se livrar disso? Uma edição no DNA. É, exatamente isso. Tecnicamente, com essa nova tecnologia chamada CRISPR, que até foi o tema do Prêmio Nobel do ano passado, para duas mulheres, a gente, hoje em dia, tem a capacidade técnica de ir lá no genoma, por exemplo, de um embrião e fazer a modificação genética que a gente desejar. Para entender melhor, a gente pode chamar isso de silenciamento. A gente pode ir lá e silenciar esse gene. Mas uma pessoa adulta também? Qual é o desafio para uma pessoa adulta? Nós temos trilhões de células. Você teria que mexer em... Em quantas células eu vou ter que mexer? Quanto mais cedo, mais fácil de consertar. Então, por exemplo, essa história, o desdobramento dessa história que eu estava te contando é exatamente o que o Lacombe falou agora, que é o seguinte, uma empresa recentemente falou o seguinte, puxa, já que existem essas pessoas que naturalmente são mutantes para esse gene, tem esse gene inativado e elas estão muito bem obrigadas, só tem colesterol baixo. E se a gente alterasse, inativasse esse gene para todo mundo? E esse é um gene que funciona só no fígado. Então, se eu conseguir modificar esse gene nas células do fígado do indivíduo, pode ser que isso seja o suficiente para essa pessoa ter sempre colesterol baixo. Isso parece ficção científica. Eles já conseguiram fazer isso em camundongo e já conseguiram fazer isso em macaco. Então, esse é o caminho da ciência, é o caminho responsável. Você vai fazendo isso em modelos animais, vendo, primeiro, o que funciona, o segundo, o que não faz mal nenhum, para eventualmente você passar para pacientes. Doutora, é ordem do dia falar de Covid. Então, não tem como não falar de Covid. Não vou escapar. Não vai escapar. Principalmente porque a gente sabe que agora, com a pandemia, descobriu-se, com exames de determinado grupo, de que o vírus do Covid, ele afeta as células do coração. E através da genética, através do genoma, vocês estão desenvolvendo pesquisas a respeito disso. Em que pé está isso? O que vocês já conseguiram apurar? Olha, se a gente pensar que a gente conheceu esse vírus há pouco, quer dizer, há quase dois anos, mas é muito pouco tempo, para a quantidade de conhecimento que já foi gerado. Eu acho que a comunidade científica internacional deu um show de competência e de resposta muito ágil. Há uma novidade, novembro, sei lá, quando que a China começou a desconfiar que tinha alguma coisa. Nunca saberemos o que pode se unir, né? É difícil. Pode se unir com muita força... Pode se unir com muita força, para uma batalha comum. Mas esse vírus, apesar de a gente já ter conseguido fazer vacinas, vacinas que funcionam, esse vírus ainda tem uma série de mistérios, né? Por que pessoas numa mesma família, um tem uma doença muito grave, o outro nem é contaminado, né? Nem fica doente. Por que algumas pessoas, mesmo depois de passar da infecção, um perde a memória, o outro tem uma trombose, enfim. A gente ainda tem muitos mistérios que a gente não conhece ainda. Então, enfim, nós cientistas vamos ter trabalho para o resto da vida só com esse vírus. Agora, com relação à pesquisa no que diz respeito ao coração? Tá. O que diz respeito... A gente começou no laboratório, uma outra linha de pesquisa no laboratório é com células-tronco. Sim. E a gente consegue produzir no laboratório células do coração, neurônios, células do fígado. Então, quando surgiu o Covid, a gente não faz... Eu não sou virologista, a gente não faz pesquisas com vírus e tal, mas todo mundo resolveu tentar contribuir de alguma forma. Então, o nosso grupo produziu células do coração, células do coração humano. E é lindo. Essas células, quando você olha no microscópio, elas até batem, assim. É super bacana. E a gente, então, forneceu essas células para um outro grupo na USP, do ICB, que trabalha com vírus. E eles mostraram que o vírus, o coronavírus, infecta essas células do coração no laboratório. Isso abre perspectivas para a gente poder agora entender como essa infecção se dá e para você agora testar medicamentos no laboratório que previnam essa infecção. Mas isso tudo está, assim, ainda começando essas pesquisas. Mas já é uma boa notícia, né? É uma super notícia. A gente ter essas competências aqui, né? Para surgir uma novidade, o grupo que estuda célula-tronco junta com o grupo que estuda vírus, que vai juntar com o grupo que estuda medicamentos, se todo mundo junta forças para um objetivo comum, né? Polícia, e essa vacina, RNA mensageiro, afinal de contas, isso pode provocar problema realmente em médio prazo, longo prazo? Pode atingir outros órgãos? Olha, a gente não tem nenhuma evidência científica que ela possa produzir danos a curto, médio, longo prazo. A gente tem que pensar que essas vacinas podem parecer muita novidade, né? Pô, mas de um dia para o outro, não é de um dia para o outro. Essa tecnologia de usar o RNA como um medicamento, ela já vem sendo estudada e testada há muito tempo. O que é exatamente isso? Então, o que é essa história desse RNA? Vocês lembram que eu falei que o DNA é a nossa receita, né? Então, as instruções dessa receita são o que a gente chama dos genes e cada gene vai fazer uma proteína. Ele é a informação para fazer uma proteína. As proteínas em conjunto fazem as células, as células fazem os órgãos e tecidos que fazem a gente. Só que para um gene fazer uma proteína, ele primeiro faz uma cópia dele. O gene é uma coisa preciosa, que está lá no núcleo da célula. É uma receita super preciosa. E o citoplasma da célula, fora do núcleo, é a cozinha da célula. Então, você não vai levar a sua super receita para a cozinha, porque ela pode manchar, pode rasgar. Então, a célula faz uma cópia daquela instrução, que é o RNA, e leva isso para a cozinha da célula. Lá, esse RNA vai ser transformado numa proteína. As vacinas de RNA são basicamente a instrução, um pedacinho, o gene que vai fazer a proteína que eu quero que seja feita. Então, na vacina para a Covid, baseado no RNA, o que eu quero? Eu quero expor o meu corpo a um pedacinho desse vírus. Porque se eu fizer isso, o meu sistema imunológico já vai aprender que aquilo é um inimigo, e já vai estar todo preparado para quando chegar o vírus de verdade, ele, pá, atacar. Então, essas vacinas de RNA, elas são essas moléculas que vão entrar na nossa célula, não vão chegar no núcleo onde está o nosso DNA, que é muito precioso, vão ficar só lá na cozinha. A nossa célula, então, a partir dessa informação, produz a proteína lá do vírus, aquela coroa, que agora é o símbolo mais icônico do último ano e meio. E aí, o nosso organismo olha aquela proteína completamente estranha e começa a produzir anticorpos ou preparar as células de defesa. Quando chegar o vírus de verdade, ele já vai ser atacado muito mais rapidamente. Então, pode parecer que foi rápido demais, que é uma grande novidade, mas esta tecnologia já vinha sendo explorada para várias outras. Imagina eu agora, se eu puder botar, sei lá, o RNA da insulina para os diabéticos, e aí eles possam ter uma produção de insulina mais constante, em vez de ter que se injetar. Estou aqui imaginando, nem sei se estão usando para isso, mas é uma tecnologia muito poderosa. Legal, Júlio. Deixa eu aproveitar esse ensejo que nós estamos misturando os campos de abordagem. E a questão de genética é reconhecida, você colocou de uma forma muito transparente, que nós temos 0,1% de diferença entre nós. E a epigenética? Que é um conceito que está sendo trazido há uns bons 20 anos à tona, misturando contextos de genética e contextos ambientais. Onde eu poderia introduzir a epigenética como sendo uma variante que pudesse traduzir uma interpretação do modelo do genoma do brasileiro. Onde é que estão os estilos de vida? Onde é que está a nutrição? Onde é que está a atividade física? Onde é que está o prazer de estar vivo? Influenciando na genética, considerando a epigenética. Como é que se enxerga isso? Essa sua pergunta é linda, né? Então, eu expliquei para vocês o que é a nossa genética, o que é o nosso genoma. O que a gente chama de epigenética é o controle de quais genes vão estar funcionando em que situação, em quais células, em que órgãos. Então, por exemplo, eu tenho aqui nas minhas células da pele o gene que produz a melatonina, que é a proteína que vai dar cor à minha pele. Se eu não pego o sol, esse gene está mais quietinho, a minha pele está branca. O gene está lá, mas ele está silencioso. Se eu tomo sol, esse sol vai agir no meu DNA, não modificando as bases, criando mutações, mas ele vai acionar esse gene, induzir que esse gene agora funcione, ele vai produzir a melatonina e eu vou ficar com a pele bronzeada. Então, todas as nossas interações com o meio ambiente, o meio ambiente age no nosso genoma ligando e desligando uma série de genes. E é isso que a gente chama de epigenética. E aí é muito interessante a gente tentar entender, por exemplo, muito provavelmente a felicidade, né? Ela deve ter algum impacto nos seus genes e deve ligar e desligar sistemas gênicos que faz você ficar, por exemplo, mais saudável, né? E isso é um outro desafio, uma outra categoria de pesquisas e de desconhecidos, mas que é fundamental. A gente conseguir traduzir tudo isso que a gente sabe que faz bem, né? A sua nutrição e tal, qual é o efeito que isso tem no meu genoma? Que genes estão sendo acionados ou desligados de acordo com as minhas diferentes interações com o meio ambiente? Há duas questões que eu acho que se comunicam quando a gente aborda a questão ética das pesquisas. Primeiro, a questão de quem deve financiar a ciência. E, em segundo lugar, a questão da edição do DNA acaba fazendo com que a gente possa brincar de Deus. Até que ponto a gente pode, de fato, fazer isso? E quem deve financiar a ciência, ainda mais uma ciência que tem essa perspectiva? Olha, em geral, a ciência, os grandes financiadores de ciência são os governos. E aí, o que existe em países desenvolvidos é também um grande investimento em ciência pela iniciativa privada. Por que não pode ser só pela iniciativa privada? Porque tem uma forma de ciência, que é o que a gente chama de ciência básica, que é a ciência que não tem ainda nenhum objetivo comercial. Ela só está querendo entender como a natureza funciona. Então, essa ciência, se a gente deixar isso na mão da iniciativa privada, a iniciativa privada, isso é um investimento a muito longo prazo, ela não vai fazer. Daí, o papel fundamental dos governos para fomentar a ciência básica. E, lógico, quando aparece alguma coisa dessa ciência básica que pode ter uma aplicação prática, você pode ter, de novo, o financiamento do governo, mas aí você consegue também que a iniciativa privada se interesse. E essa combinação de governo com iniciativa privada é que é o grande acelerador de inovação em países desenvolvidos. Agora, em termos de genética, entre essa questão, mais ainda essa questão ética... O que a gente precisa sempre, e em qualquer pesquisa, sendo feita pelo governo, pela iniciativa privada ou financiado por um e por outro, são órgãos que regulamentam o que a gente pode fazer. É que seria assim, minha mulher está grávida, eu quero que o meu filho tenha o olho claro, eu quero que ele tenha a pele mais morena, eu quero que ele tenha uma capacidade muscular maior. Você tem uma regulamentação. A gente não pode mexer nisso. Isso. A gente, tecnicamente, eu consigo mexer. Eu ainda não sei quais são os genes de QI para eu fazer o seu filho. Você não ia precisar, né? Mas tudo bem. Vamos dizer que, para ficar e tal, eu não sei que genes são esses. Um dia eu vou saber, né? E aí, devemos fazer isso? Até nas questões das doenças, que são geneticamente determinadas, tem essa discussão ética também, né? Porque, a princípio, a gente pensa, ué, se eu evitar que um ser humano tenha uma determinada doença, uma determinada... um determinado problema, eu estou fazendo um bem a ele. Agora, em termos da própria variedade humana, da própria diversidade humana, a gente também tem um questionamento em cima disso. É porque não tem mais seleção natural, né? Existe seleção natural. Ainda não, né? Com todos os avanços tecnológicos, da medicina, da ciência. Mas já tem alguns exames que você consegue determinar se a criança vai nascer com determinada doença ou não, e modificar e fazer cirurgias dentro do útero e tudo mais, né, doutor? Modificação genética. Modificação genética, a gente ainda não faz, mas existem cirurgias intraúteros, sim. Sim. Aí você diz... Daqui para modificação genética, falta um pouquinho, né? Pois é, onde é que a gente está agora, então? A gente tem essa capacidade de fazer, inclusive, há três ou quatro anos atrás, um pesquisador chinês fez uma modificação genética em embriões e, segundo ele, nasceram duas crianças que foram alteradas geneticamente. E ele achou que ia ganhar um prêmio Nobel, mas ele acha que foi para prisão, né? Quer dizer, existe um consenso internacional de que a gente precisa pôr uma moratória na modificação genética em embriões. Qualquer modificação genética que possa ser passada para as próximas gerações, modificações genéticas que atinjam óvulos e espermatozoides, existe uma moratória dizendo a gente ainda não deve fazer isso. A gente ainda não conhece tão bem todas as consequências que isso pode ter para modificar o genoma da humanidade. Isso é diferente de eu modificar o genoma das minhas células do fígado, por exemplo, naquela ideia lá do colesterol, né? Eu posso modificar se alguma coisa der errado, vai ficar só em mim, eu não passei isso para os meus filhos, meus netos, né? Então, isso é muito poderoso e vem sido feito. Por exemplo, terapias contra alguns tipos de tumor, né? Então, existem já também ensaios clínicos e você tira as células do sistema imunológico da pessoa. Nosso sistema imunológico é o nosso melhor amigo, né? Ele está ali o tempo inteiro passeando pelo nosso corpo procurando algum inimigo, né? E o câncer é um inimigo. Só que, de vez em quando, aquele câncer não é detectado, ele é invisível para o sistema imunológico. Pois, a gente pode tirar as células do sistema imunológico desse paciente, fazer com essas ferramentas de edição, né? Com esse CRISPR, uma alteração nele, genética, que faz com que ele agora passe a reconhecer e atacar esse tumor. Aí você põe isso de volta na pessoa, vai lá e ataca o tumor. Isso é maravilhoso. E não modifiquei os óvulos ou espermatozoides dessa pessoa. Se tiver qualquer coisa, ela não passa isso para as próximas gerações. Uma mulher, por exemplo, que está fazendo tratamento para fertilização. Tem lá vários óvulos que foram fertilizados in vitro. Ela pode, por exemplo, os pais, os responsáveis, eles podem selecionar. Por exemplo, eu quero ter uma filha e não um filho. Eles podem, pela lei, selecionar? A lei, lei, eu acho que não existe nenhuma lei ainda no Brasil que proíba isso. Existem diretrizes do Conselho Federal de Medicina que dizem que você não pode fazer isso. Você só poderia fazer isso se você tiver alguma doença genética, daquelas que os meninos são afetados. Aí, nesse caso, para evitar isso, você poderia escolher o sexo. Mas essa diretriz diz que você não deve fazer isso. E o que eles temem é que, ao fazer isso, haja um desbalanço. Isso gere algum desbalanço de proporção entre homens e mulheres. Eu queria saber outras características genéticas. As outras características. E aí é isso, né? Muito bem. É muito claro, né? Você estava comentando de uma doença neurodegenerativa. Síndrome de Joseph Machado. Que existe numa família de amigos. É natural você imaginar que se uma pessoa sabe que tem aquela mutação, ela querer ter filhos que não tenham aquela mutação. E aí, nesse caso, ela pode fazer fertilização in vitro e analisar qual embrião herdou a mutação e qual não herdou. Isso é o que a gente chama de diagnóstico pré-implantação. E aí você escolhe. Então, isso é claro que isso é desejável. Mas e se daqui a pouco eu disser, é bom, mas agora, que nem você falou, né? Qual deles tem olho azul? Ou qual deles vai ter um QI mais alto? Que é um facilitador na vida, né? E tal. Quer dizer, onde é que a gente coloca essa linha? É uma questão, né? O que você levantou aqui. São todas essas questões éticas. Do que a gente fazer com esses novos conhecimentos e poderes que a gente tem dentro desse campo da genética. A gente consegue imaginar, por exemplo, uma... A senhora estava falando da questão das vacinas de RNA. Mas de alguma vacina genética que possa eventualmente bloquear efeitos de problemas ou de doenças que sejam geneticamente definidas? Sem dúvida. Isso é o que a gente chama de terapia gênica, né? Que é uma outra estratégia. Então, vamos pensar lá numa pessoa... Mas, por exemplo, a nível de uma hemofilia, por exemplo... Era isso que eu sempre... É isso mesmo, é. Uma pessoa que tem hemofilia, ela tem hemofilia porque ela tem uma cópia defeituosa de um gen no cromossomo X, que produz um fator de coagulação, né? E esse fator de coagulação é produzido no fígado. Então, existem várias pesquisas fazendo o seguinte. Quem é o grande... O organismo que é craque em transferir genes para dentro? São os vírus, né? Então, o que a terapia gênica quer fazer? Ela pega um vírus, retira do DNA desse vírus os genes que causam doença e colocam no lugar dele o gene do fator de coagulação que está faltando nessa pessoa com hemofilia. E aí, joga esse vírus lá no fígado dela. Ele vai jogar uma cópia normal desse gene nas células. E aí, essas células vão passar a produzir o fator de coagulação. Então, isso é uma linha de pesquisa, é uma estratégia. Para vocês terem uma ideia, quando eu, em 1980... Agora eu vou me entregar, total. Vamos, né? Em 1989, quando eu fui fazer meu doutorado, eu fui fascinado por essa área nascente que era da terapia gênica. Imagina, há quanto tempo atrás. Só, enfim, na última década que as primeiras terapias com... As primeiras terapias gênicas para doenças raras começaram a ser aprovadas. Então, isso também te fala do tempo que a ciência séria e responsável muitas vezes leva, né? Doutora, já que a senhora voltou no tempo, quando a senhora começou a se interessar por isso, a senhora começou a estudar a síndrome de Marfan. Isso. E até hoje a senhora estuda. O que já se teve de concreto? Primeiro, eu queria que a senhora explicasse para as pessoas que estão em casa. Vamos fazer, assim, o nosso momento explicação, né? Utilidade pública. A Lígia é bacana porque ela explica bem explicadinha. Pois é. Então, vamos fazer o nosso momento utilidade pública, porque muita gente não tem a menor ideia do que é síndrome de Marfan. E como eu sei que a senhora explica tudo muito bem explicadinho, vamos contar para as pessoas o que é essa síndrome, né? Para que elas possam, inclusive, identificar alguma pessoa com esse problema. Mas essas pesquisas todas que estão sendo realizadas há vários anos, elas já chegaram em que ponto? Então, quando eu comecei, eu fiz no meu doutorado estudando essa síndrome. A síndrome de Marfan, ela é uma doença do tecido conjuntivo e as pessoas, o jeitão, não um termo técnico, mas enfim. O biofísico. O biofísico. O biotipo. O biotipo da pessoa, ela é uma pessoa, ela é comprida, tem os membros, pernas e braços muito compridos em relação à largura do corpo, dedos também muito compridos. Tem uma elasticidade, uma hiperestensibilidade, pode ter várias deformações das costelas ou para dentro ou para fora, na coluna. E a questão mais séria são problemas cardíacos. Essa pessoa pode ter uma aorta, aquela superveia que joga o sangue para o resto do corpo, ela pode se dilatar e eventualmente romper. E eles também podem ter problemas de deslocamento do cristalino. Enfim, é uma síndrome complexa. Quando eu comecei o meu doutorado, não se sabia qual era o gene que estava alterado. E é uma doença que entra na categoria das doenças raras, tá? A frequência é um em cada cinco mil pessoas. Não é tão clara, né? E aí, no meu doutorado, era a época pré-sequenciamento do genoma humano. Então, sequenciar um gene humano valia um doutorado. Então, a minha tese foi sequenciar o gene que está alterado nos pacientes com síndrome de Marfan. Então, uma vez a gente conhecendo o gene, a gente passa a saber qual é a proteína que está alterada. E aí, começa uma pesquisa. Primeiro, a gente ajuda o diagnóstico. Que agora eu posso fazer o diagnóstico dessas pessoas a partir do DNA delas. E ver, confirmar se é síndrome de Marfan ou se é alguma outra doença que tem características parecidas. Eu posso ver na família quem herdou essa mutação, né? Então, tem toda uma parte de diagnóstico. Mas a gente quer melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, a gente começa a tentar entender o que essa proteína faz. Por que alterações nessa proteína causam esses problemas ósseos, cardíacos e oculares. Então, para fazer isso, eventualmente o nosso grupo desenvolveu camundongos que têm a mutação nesse mesmo gene. E eles, então, desenvolvem a doença. Então, esses modelos animais que eu já fiz já na USP, eles nos ajudam e grupos internacionais também estão usando esses animais para entender por que a alteração nessa proteína causa todos esses defeitos e que medicamentos eu posso usar para evitar, principalmente, a coisa cardíaca, né? Então, a gente já passou por um ciclo desse em que nos animais a gente conseguiu tratar a questão cardíaca. Eles ficaram com a horta ótima. Os resultados foram tão bons que passaram para testes em seres humanos. Os testes em seres humanos não tiveram resultados tão bons. Então, volta-se para o camundongo, volta para o laboratório e assim vai. Bom, mas já de resultado, é uma boa identificação de quem tem o problema para que se possa encaminhar para medicamentos e tratamentos para que ela tenha uma excelente vida. Exatamente. Porque isso diagnosticado mais cedo, você pode administrar a questão cardiovascular e aumenta muito a sobrevida da pessoa. Doutor Zé. Lígia, tendo essa discussão muito ampla, trazendo à tona uma situação muito delicada e você colocou de uma forma transparente a dificuldade do projeto, uma dificuldade econômica que vocês sentiram. E a gente sabe que fora do país, fora do grupo envolvendo a América Latina, as pessoas que fazem universidades pelo governo ou mesmo que privadas, muitos no processo de envelhecimento ou de enriquecimento, delegam, transferem grande volto econômico para com a ciência, aplicando para com a pesquisa. Uma, por que a gente não vê isso no Brasil? Como é que a gente pode incentivar pessoas que tenham tido a sua educação e a sua diferenciação para que pudéssemos aplicar isso na pesquisa? Porque é um grande problema econômico de vocês fazendo todos esses passos. Sem dúvida. Como é que a gente pode fazer isso? Isso é muito interessante, essa cultura. Por exemplo, os Estados Unidos têm essa cultura, os ex-alunos, os alumni de grandes universidades, eles fazem doações e essas universidades são riquíssimas. E com essa verba conseguem contratar superprofessores, ter uma infraestrutura de ensino e de pesquisa incrível e tal. Ainda dependendo do financiamento do governo americano. Mas, enfim, você tem essa devolução daqueles alunos para as suas instituições. E a gente não tem essa cultura aqui. Eu não sei o quanto ajudaria ter incentivo fiscal para isso. Eu imagino que ajudaria se a gente pudesse ter um incentivo fiscal maior para a ciência. Mas, também, eu acho que muitas vezes o empresário que quer devolver para a sua escola, ele também quer saber se esse dinheiro vai ser bem administrado. Se ele não vai se perder nas burocracias das universidades públicas. Então, a universidade pública, eu acho que ela também precisa criar mecanismos e a gente vem criando mecanismos para absorver essas doações de uma forma eficiente. Porque eu tenho certeza que se os ex-alunos virem as suas contribuições ali aparecendo e fazendo uma diferença, a gente vai criar essa cultura de retribuição. Lígia, em relação aos transplantes de órgãos e tecidos, a gente sempre soube que há uma dificuldade muito grande em encontrar doadores, aí tem que ter a compatibilidade com a Covid agora, isso piorou ainda mais, muita gente não pôde nem passar por autópsia, então você não sabia se a pessoa poderia ser doadora ou não. É possível já, ou em quanto tempo será possível, você falou aí da criação de tecido muscular, do coração, é possível criar um órgão especificamente para alguém receber num transplante? Olha, Luiz, isso é uma área fascinante, que é essa outra área de pesquisa do laboratório com células-tronco. Hoje, eu sou capaz de, por exemplo, pegar um pouquinho de célula sua de sangue, a sua célula de sangue, ela só sabe ser sangue, tá? Não adianta eu botar ela no seu cérebro, que ela não vai virar neurônio. Ela é o que ela sabe fazer. Mas a gente consegue fazer com que essa célula regrida no tempo, no laboratório isso, e ela se torne uma célula do embrião do Luiz. E é uma célula que ainda não decidiu se ela vai virar osso, neurônio, coração, fígado, é uma célula-tronco que a gente chama de uma célula-tronco pluripotente, ela é uma célula super coringa. Então, a partir dessa célula, eu vou multiplicar ela no laboratório, e aí, no laboratório, eu consigo induzir ela, por exemplo, a virar células do coração do Luiz, porque elas têm a sua genética, ou neurônios do Luiz, ou células de acordo com a doença que você tiver. E, enfim, a comunidade científica vem investindo em pesquisas com essas células há décadas, e agora a gente está vivendo um momento muito interessante, porque durante muito tempo a gente só trabalhava com elas nos modelos animais, e mais recentemente a gente já conseguiu, para algumas doenças, dar o salto do teste no animal para o teste em seres humanos. Então, agora, a gente tem pesquisas usando essas células para regenerar a retina, em casos de degeneração macular, transformadas em neurônios e injetadas em pacientes com doença de Parkinson, com outras transformadas em cardíaco para doenças, para infarto. Então, a gente está vivendo um momento muito interessante de ver, e vejam, aquele ciclo da pesquisa responsável. Vamos ver agora se o que a gente observou nos modelos animais acontece no ser humano. Primeiro, se é seguro, e depois se traz uma melhora clínica. Mas estamos caminhando para essa produção de órgãos. Então, tem essa coisa de você fazer as células no laboratório e colocar no órgão, tem outras, tem até gente imprimindo, usando impressoras 3D para imprimir, em vez de tinta, colocando células e proteínas de arcabouços para tentar imprimir órgãos. Enfim, o que é incrível na ciência é a criatividade dos cientistas e como a gente não pode colocar todas as fichas numa estratégia só. A gente vai apostando, cada um apostando no que acha mais interessante e o que acredita mais, e vamos ver, no fim das contas, o que chega aos pacientes. Usando o modelo que aconteceu, que sempre aconteceu com a mulher, onde a mulher tem dois X e um deles acaba sendo inibido ou silenciando. Os cientistas elaboraram, descobriram qual é a proteína que induz isso e tentaram traduzir esse processo a partir de um contingente de um gene chamado XT para inibir a atividade do cromossomo 21 na trissomia do 21, que é o indivíduo com síndrome de Down. Como você enxerga isso em termos de processo de resolução terapêutico, que é uma proposta que foi colocada na década de 80, no início de 80, por Jerome Lejano, que ele falava, se a mulher tem no corpo o poder de inibição um dos seus cromossomos, X, é só descobrirmos como fazer isso e inibiremos outra área, marcar dessa área e aí resolva a trissomia 21, mas outras doenças genéticas também. Como você vê isso neste momento? Eu vejo isso como um enorme desafio. Qual é o desafio? Você vai ter que fazer isso em quantas células daquele... Vamos dizer que você identificou a trissomia no recém-nascido. Você já tem aí trilhões de células, né? Como fazer, desligar esse cromossomo 21 extra? Eu sei fazer isso no laboratório, em células no laboratório, mas e na pessoa? É esse o desafio. Estamos de volta para a parte final da conversa com a geneticista Lígia da Veiga Pereira. Quem não viu o programa desde o início, não estou tratando a Lígia como doutora, professora e senhora, porque fomos colegas de colégio a vida inteira, então, para mim, isso é impossível. Lígia, vamos lá. Características de comportamento, comportamentais, de temperamento, quanto disso, já se sabe, é genético, quanto disso é uma questão cultural, social, de educação, de convivência? Olha, Luiz, eu acho que a maior demonstração que a gente tem um componente genético para o comportamento são as raças de cachorro. Pensa bem, as raças de cachorro são grupos de animais que são geneticamente muito parecidos, e eles foram selecionados não só pela aparência física, como pelo temperamento. Então, por exemplo, o labrador, você abre o livro e tem lá o comportamento do labrador, é dócil, é isso, é aquilo. O pitbull, você abre lá o pitbull, é um negócio. Dizem que se ele for tratado muito bem com floral, ele não, é, eu não acredito, mas a natureza, quando a gente diz a natureza, ele tem lá uma genética mais agressiva. Claro que isso pode ser modulado para ser mais ou menos pelo meio ambiente, tá? Então, eu acho que isso é uma demonstração incrível de como a gente tem genes que afetam o comportamento. Que genes são esses na espécie humana, a gente ainda não conhece. Doutor Zé. Conflitos da sexualidade e da homossexualidade, é genético ou é ambiental? São os dois, a gente, uma forma da gente estudar aí, primeiro, eu acho que a gente não pode botar homossexualismo, todo homossexualismo num saco só. Você tem aí várias formas, quer dizer, eu acho que há, eu nem sei mais se eu falo sexo, gênero, eu não sei bem os termos, mas você tem um contínuo aí entre o feminino e o masculino. E o que que a gente, como é que a gente estuda isso? A gente olha a concordância entre gêmeos, gêmeos idênticos e gêmeos não idênticos. Quando uma coisa é 100% genética, ela é só genética, se um gêmeo idêntico tem, em 100% das vezes o outro também vai ter, né? Quando não é, você não tem isso. Então, a concordância não é de 100%, tá? Mas a concordância entre os gêmeos idênticos é um pouco maior do que entre os gêmeos não idênticos. Então, o que que isso quer dizer? Que você tem fatores genéticos, mas você também tem fatores ambientais, tá? Então, é essa mistura que vai determinar a sexualidade de todos nós, nesse contínuo que existe na espécie humana entre o totalmente masculino e o totalmente feminino. No sequenciamento que já foi feito dos 4 mil indivíduos, vocês determinaram apenas a ancestralidade ou já deu para saber quais são as doenças mais comuns entre eles? Enfim, já deu para balizar alguma coisa que possa refletir no que diz respeito a tratamento de saúde? Hoje, por enquanto não. Por enquanto, a gente olhou a ancestralidade e está vendo essas coisas de genomas africanos, genomas de nativos americanos. No momento, a gente está olhando essa coisa das alterações ligadas à saúde, tá? Isso está dando mais trabalho e a gente está trabalhando exatamente nessa parte agora. E tem uma previsão de tempo? A gente acha que até o fim do ano a gente consegue terminar esses estudos e aí a gente vai publicar, né? E tornar esses dados públicos. De acordo com o governo, em dois anos mais, nós teríamos pelo menos 100 mil estudados. É, isso era o plano no Ministério da Saúde antes da gente ser atropelado pela Covid, né? Então, enfim, as prioridades mudaram. A gente vai ter que chegar algum dia nesses 100 mil genomas, 200 mil genomas. Outros países com populações menos miscigenadas estão sequenciando esse número de indivíduos. Mas agora eu não sei qual vai ser a cronologia disso. Bom, queria voltar para a questão do uso das células-tronco para terapias individualizadas, criação de tecidos, órgãos. Quando os meus filhos nasceram, me ofereceram para congelar o cordão umbilical. Eu neguei, eu devo me arrepender? O quê? O sangue do cordão umbilical? É, é. Olha, se arrepender é forte. Quer dizer, hoje, o sangue do cordão umbilical, ele é o equivalente da medula óssea, né? Então, se alguém da família ou a criança tiver algum problema que precise de um doador de medula óssea, você teria esse material guardado, que é uma coisa boa. Por outro lado, qual é a probabilidade, se não tem histórico na família, do seu filho ter, precisar disso? Então, não tem uma resposta certa. Nem que sim, nem que não. Depende de várias coisas, depende do quanto isso vai custar no seu orçamento, né? Agora, a possibilidade de usar esse sangue do cordão umbilical para tratar doenças mais comuns, isso ainda está em pesquisa. Pode ser que um dia venha a funcionar, mas hoje a gente não consegue usar para mais nada fora dessas doenças. Lígia, para a gente encerrar, aquela ideia louca de filme, de ficção científica, misturando um pouco com o terror de clonagem de seres humanos, isso está totalmente descartado, imagina. Isso foi quando surgiu a ovelha dole, né? Que foi o primeiro clone, animal clonado, e aí surgiram logo cientistas malucos dizendo que iam clonar seres humanos. Provavelmente, qualquer boa clínica de reprodução assistida teria capacidade técnica de realizar esses experimentos. Mas isso é uma coisa que já está até em lei aqui no Brasil, que quem fizer isso não vai ganhar a prêmio Nobel, vai ser que nem o chinês lá vai para a prisão. Isso é crime. Lígia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Agora Com Lá, como formar a tua arena. É um prazer reencontrar você, sou seu fã. Muito obrigado por tudo. Obrigada, meu querido. Mauro, Dr. Zan, Eleonora, obrigado a vocês também, obrigado a você que nos acompanhou. O Agora Com Lá Combe volta na semana que vem, quinta-feira, às 11h30 da noite. Até lá, boa noite. E aí 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 E aí